Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de treinamento personalizado e musculação, dando sequência no entendimento da filosofia do Sacoplasma Stimulate Training, o SST, um método idealizado pelo treinador de fisiculturistas Patrick Twork, que, segundo ele, existem três princípios que norteiam essa filosofia da aplicação do SST. Contração muscular, tempo sob tensão, peso do exercício e ainda o tempo, variável de tempo e intervalo entre séries. Cada uma possui a sua especificidade com a intenção de tornar o treino cada vez mais estimulante no sentido de hipertrofia muscular. Então vamos falar nesse vídeo sobre o tempo sob tensão, a contração muscular. Essa variável chamada de tempo sob tensão, contração muscular, ele preconiza a execução de todos os movimentos dentro de um exercício em ordem decrescente de força. Então ele utiliza o que nós temos de mais força no nosso corpo em ordem, como se fosse gastando as forças, entre aspas, de acordo com o andamento do exercício. Para isso é importantíssimo que exista uma consciência corporal e o entendimento que as cargas são aplicadas de forma relativa, tanto o volume quanto a intensidade. O PET-PITUOR nada menos usa, pessoal, do que os conhecimentos básicos de biomecânica e de fisiologia. O princípio inicial dele é o seguinte, para haver hipertrofia tem que ter microlesões para que então seja estimulada uma adaptação neuroimuno-endócrina e essa adaptação vai promover então a síntese proteca. Para que isso aconteça é necessário que o músculo esteja sob tensão. A tensão que ele fala é a tensão exercida por uma carga externa. E onde que o nosso corpo tem mais força? É a força excêntrica. Quando o nosso músculo está estendendo, a capacidade de resistir ao peso. A capacidade de resistir ao peso é onde o corpo possui maior força. A força, por exemplo, de resistir um supino quando a barra está descendo em direção ao seu peito. A força de resistir, por exemplo, quando você está estendendo o seu bíceps na rosca direta, quando o peso está caindo, quando o braço está estendendo. Essa é a maior força do nosso corpo. Ela é em torno de 30% maior do que a força concêntrica, que é a força que o corpo faz para encurtar a origem e inserção do músculo. Quando eu estou puxando, por exemplo, a barra no puxador de frente do exercício para as costas. Quando eu estou, por exemplo, empurrando a barra de supino para cima, para que meu peito se contraia e os braços se estendam. Essa é a força concêntrica. E por fim nós temos a força isométrica. Então o Patrick Stewart faz o seguinte, ele começa uma série, gasta primeiro a força excêntrica, gasta depois a força concêntrica e por fim mantém o exercício em isometria. Ele fala que sempre se começa com uma série intensa, em torno de 80%, 85% de 1RM. Ou seja, uma série que permita você executar 6 a 10 repetições máximas. Você começa com uma série normal, uma série em torno de 1 a 2 segundos para a fase concêntrica e excêntrica clássica da musculação. E ao final dessa série intensa, quando terminar essa série sem intervalo, há uma redução entre 20% a 30% do peso que você fez essa série. E então executa em torno de mais 3 a 4 repetições, que ele diz que é onde você vai atingir a falha muscular. Então essas repetições devem estar em torno de 4 a 6 segundos de execução. Deve demorar 4 a 6 segundos a fase excêntrica. Então a fase excêntrica do exercício vai demorar em torno de 4 a 6 segundos. O foco então é na excêntrica. Vai haver novamente uma redução de 20 a 30% do peso e executar, de novo, 3 a 4 repetições, só que agora vai ser na concêntrica. O foco vai ser na execução falha da concêntrica, onde existe então encurtamento. Fechou? Não acabou ainda. Reduz mais 20 a 30% de peso e executa a fase isométrica, num ponto onde existe a máxima de recrutação de fibra muscular de forma isométrica, sem movimento até a falha. Vamos ver um exercício aqui, um exemplo. Vamos pensar na extensão de cotovelo. Extensão de tríceps, como você queira chamar, é um exercício para o tríceps braquial clássico, um exercício super importante para o desenvolvimento do tríceps. Como que começa então? Você faz lá 10 repetições. Muito bem, 10 repetições, 1 segundo, 2 segundos, fase concêntrica excêntrica. Acabou, reduz 20% e o foco vai ser agora na excêntrica. Onde que é excêntrica nesse exercício aqui? Quando a barra está subindo, você vai segurar, então, em torno aí de 6 segundos, vai fazer um movimento bem lentinho até chegar nesse ponto aqui. Depois desce normal, 1 ou 2 segundos. Fechou até a falha, executou ali em torno de 3, 4 repetições com o foco na excêntrica, reduz 20% a 30% do peso, tira o pezinho aqui do aparelho, o foco está na concêntrica. Você vai demorar 4 a 6 segundos para baixar a barrinha agora até o braço ficar estendido. E vai fazer um movimento de excêntrica normal, 1 a 2 segundos. Então, percebam que o foco aqui está na concêntrica e aqui na excêntrica, em subir. Acabou a série, atingiu a falha, reduz de novo, 20% a 30% e mantém a isometria. E aqui é importante salientar a consciência corporal que ele fala, de toda a filosofia do SST. Aonde que vai ser o foco da isometria nesse exercício aqui? No momento onde o braço e o antebraço, pela alavanca do cotovelo, atingem um ângulo de 90 graus, aproximadamente. Por que ele fala isso, a importância da consciência corporal? Se você não tem um conhecimento avançado sobre o treinamento, ou se você não tem um professor junto com você para que consiga instruí-lo dessa forma, mesmo que você seja avançado, você não consegue executar essa fase de forma correta. Essa fase isométrica, por exemplo, nesse caso, onde você mantém uma contração do tríceps a 90 graus com o antebraço e o braço, faz com que haja uma contração isométrica do seu músculo. E aonde que termina, então, até você não conseguir mais sustentar este ponto de aproximadamente 90 graus? O antebraço vai começar a tremer. Nada mais é do que o teu sistema nervoso central desligando os motoneurônios, desligando, literalmente, toda a inervação muscular na fibra para que ela possa sustentar o peso. Aí, nesse caso, você encerra o exercício. Essa é somente a variável de tempo sob tensão. Então, o que ele conclui com a variável tempo sob tensão? Que você aproveite a força excêntrica, que é onde nós temos mais força, depois a concêntrica, gastando essa força concêntrica, sobra a isometria. Você mantém o músculo sob tensão o tempo todo, tendo um aproveitamento maior das séries que você está executando. Isso é independente do peso absoluto, da quilagem, porque a carga é relativa. Ok, pessoal? Próximo vídeo, nós vamos, então, para a segunda variável, que é o peso. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.